Bom dia, então, é meio que ficar sem vídeo aqui por um bom tempinho E isso é tudo culpa do QSMP, não me culpem, culpo em eles, afinal eu sou um pouco viciado nessa série de Minecraft E por causa disso, eu decidi jogar Minecraft num Beauty Battle Em breve eu vou começar a fazer lives de uma série de Minecraft também E provavelmente eu vou começar a gravar e postar no YouTube, quem sabe, não é mesmo? Enfim, até lá, fico com esse vídeo de Minecraft Beauty Battle Com as melhores construções que nós fizemos É, vou fazer aquelas introdução de Minecraft antiga, Kenji Fala, galerinha, que quem fala é o... Vai começar, Kenji, vamos ver, a gente vai ter que escolher um tema, beleza? Anjo, furacão, trego, borboleta ou tesouro? Não deu pra votar, vai ser anjo, bora, Kenji A gente vai ter que fazer um anjo? A gente vai ter que fazer um anjo Com só esses blocos horríveis? Não, a gente vai ter um criativo Tá, como é que você pensa em fazer um anjo, Kenji? É, quartzo, quartzo Quartzo, quartzo Eu vou fazer uma perninha, você faz a outra E no final a gente junta e vendo o que que dá Tá, tá, vou pegar, tipo, lã preta Pra fazer, tipo, o sapatinho dele, tá? Eu vou delimitar a altura Nossa, você fez irregular aqui, Pedro Puxa um pra lá Pra cá? Tá, tá Nossa, eu vou ter que... E aumenta um de largura também Não, mas você diminuiu, Kenji Porra, a gente tem 5 minutos, Kenji Você acha que é muito tempo? Se Deus quiser, vai ser o suficiente Amém Nossa, Kenji, mas você fez meio alto, não? Será, velho? Tá, eu vou fazer, tipo... A gente vai fazer um anjo, tá, Kenji? Um anjo bem pequenininho Um anjo bem humilde Bem humilde, bem humilde Todo mundo tá desenhando um anjo? Sim, todo mundo Você acha que, tipo, assim, a cintura... Você acha que a cintura ali tá bom? Ou devia ser um pouco mais alto, Kenji? Olha, meu celular Fiquei... Tipo... Porra Porra, a boca Vem, faz o tempo Eu vou fazer as altas Eu tô passando mal aqui, velho Na moral É o Amorgo Eu vou aumentar mais um pouco Eu vou aumentar mais um pouco Deixa demais Sei lá Eu já enroquei Você tá falando Amorgo Você tá maravilhoso demais Ah, Kenji Eu não sei construir pessoa, cara Ah, velho Ainda bem que a gente é construindo um anjo, né? Ai, Kenji Eu não relaxo, não, velho Velho, esses caras fazem um anjo maior profissional, velho Não, tem que ser Amor Dois minutos Kenji A gente não tem nada Pronto, Kenji A gente tem Achei assim Tu me chamou Tu vais fazer um rio de toxicos com as bocas? Ai, meu Deus Mas tem que ter duas asas? Ah, eu tô pensando mal Para, para, para Para, para Háááááá Mas tem que ter efeito amor Ah, aroma que tem que ter é O que normalmente tem? Tá tendo reservado Márida então se é por. Estou fazendo esse Move-A Ei,汀, você tá tendo na ajuda Ei, que você tá tendo? Ei, com Deus Oh, meu Deus O que você é Jackson? Oh, o que você vai acontecer Háááááááááááááááá Ta muito feio Ai meu Deus Pedro Não me abandona Ai um minuto Pedro Não tem o que fazer Não tem o que eu vou te fazer O que é que tem Não desiste Calma calma Eu vou fazer uma coisa Calma ai Eu tenho que fazer uma coisa Eu tenho que fazer isso Pelo menos Eu tenho que fazer isso aqui Sem isso não é Vou meter muito louco Pedro Vou meter Ai 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 não tem Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ai I thought it was hard to put my… Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! Eu estou falando de erroso Eu não vou fazer isso… Eu não vou fazer isso! Ai, ai ta doendo Doeu, Kenji eu passei muito mal Mano, que porra é essa? Que porra é essa Kenji? Alguém me da um tiro Ok Agora O que que é isso? Não, não, achei que eu vou dar lindade também Eu vou dar um bom Velho Eu só não tenho nem o que dizer Porque o nosso ele foi o pior Kenji Que porra é essa? Tá Eu esquece O nosso não foi o único Mas pelo menos Não, o nosso não tem como Kenji Eu vou chorar Kenji Eu vou chorar Kenji Eu vou chorar Kenji Velho, nossa Isso daqui ta muito cursed Mas eu vou dar o epic Kenji, eu to passando mal Cara O cara tem Uma tocha Uma tocha Eu quero um anjo gordão velho Eu gostei disso aqui mano Eu queria herder o nosso velho Esse aqui claramente ganhou Que isso Explodiu um buracão ali embaixo Kenji Que porra é essa? Que isso? Meu Deus, explodiram a estatua inteira Não, não pega nada que é humano Porque esse cara é bom Não, não pode Não pode Kenji É proibido agora Uma coisa tipo arte abstrata Daí a gente é bom Jetski, dente, cavaleiro, tenda Vamos fazer tenda? Tenda é legal Tenda parece interessante Vamos fazer um acampamentozinho Kenji Eu vou fazer a fogueira se faz a tenda Deixa eu só fazer uma coisa Pronto Verdinho Tá, vou fazer até daqui do lado Tá, tá Pera, esse tamanho aqui é a fogueira Kenji? Ok 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 Tá, tá Entendi Entendi Não 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 Velho Eu ajudo pra você que eu tô passando mal mano Velho É muito melhor do que eu achei que seria Eu também É muito pior ao mesmo tempo É muito pior né Eu ainda não me decidi Porque eu achei que a gente Que eu sei lá velho Que a gente ia ser melhor nisso Eu também velho Velho, eu nunca fiz uma fogueira na minha vida Isso aqui tá assimétrico Pedro não olhe Ok Tá muito feio, tá muito feio, tá muito feio Não começou com uma fogueira Só começou a pensar ai 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 Que? Ah, mas será que isso aqui tá parecendo uma fogueira? Não, definitivamente não tá Tá parecendo qualquer coisa mesmo uma fogueira É de sério, a gente é tão ruim assim Pedro Gente, é horrível Kenji Eu não sei se você percebeu isso mas Olha o que a gente tá fazendo Olha o que eu tô fazendo aqui atrás cara Como é que diz isqueiro em inglês? Ah, flicksteel, flicksteel A gente dará as cores depois Foda-se velho, vai ficar assim mesmo colorido Alco-íris Velho, acabei de fazer uma construção de fogo Embaixo de um negócio de madeira Ah, dane-se Ok Você vai fazer a tenda sozinho? Ah, eu fiquei tendo aqui Kenji Faz o que eu fiz lá Tá, tá Eu tô... Atenção aos detalhes É o minimalismo artístico agora Dois minutos? Tá tranquilo Pedro Essa aqui é nossa, tá? Não queria dizer nada não Mas... Pra não ser desumilde né? Mas esse Kenji ganhou Se você diz Eu acredito Kenji ganhou Ah, em um minuto? Ai Pedro Tô começando a duvidar Do nosso próprio potencial Não duvide, não duvide Não duvide Acredite Kenji, acredite A gente pode, a gente consegue A gente vai Força Fódio Fogo Kenji Eu só vou acreditar Eu só vou acreditar no que você tá dizendo Se você adivinhar com sucesso Que é isso que eu tô fazendo Pois é Mushmallow Gigante Meu Deus Você é um gênio Tá... Minimamente parecendo Marshmallow Tô feliz 35 minutos Ah meu Deus do céu Eu não sei se eu consigo Eu não sei Eu não sei se eu vou conseguir Kenji Ah, eu consigo sim Tá Eu não sei como é que ficou me atendo aqui, Kenji, mas vem cá dar uma olhada. Calma aí que tem que fazer um detalhe, um detalhe, um detalhe! Eu não sei que você ficou com a mão! Kenji! Meu Deus, meu Deus! Feio, feio, feio! Tá bom, eu vou deixar ok porque a cama ficou meio desproporcional. Meu Deus, ok, eu vou deixar ok também porque... É ok, é ok! A cama eles fizeram ali com esforço, vai! Ficou bom, ficou bom, mandou bom aqui pra eles. Olha o nosso cara! Olha o nosso cara! Que machumelo retão é esse, Kenji? Legendary! Opa! Ó! Tá meio completo, né mano? Não, não, não! Não, não! Tá completo nada! Olha essa tenda aí, velho! Tem buraco... Tem buraco naquela tenda! Isso aqui é o que eu queria fazer! Que eu tava pensando em fazer! Aí eu olhei pro lado e vocês estavam fazendo uma mega fogueira, tá ligado? Eu fiquei tipo... Ah! Entendi! Tem que dar um epic! Hum... Eles tentaram! Eu vou mandar um ok porque eles tentaram! Tá bom, tá bom! Eu ia mandar um vermelho porque na verdade eles não conseguiram, né? Tá, esse aqui não tentou! Não, não, não! Não, não! Ultra vermelho! Ultra vermelho! Sim, esse aqui já não tem o que dizer, velho! Perdemos família! Perdemos família! Não, 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 não! Velho, eu queria um bumba! Não, não, não! Cadê o bumba? Ah, não, velho! Ah, não, não! Só porque deslocaram o bumba, velho! Eu vou... Bem, eu vou ter que parar o vídeo por aqui! Senão o vídeo ia ficar longo pra caralho! E eu não quero isso! Eu não gosto de vídeo muito longo, não! E, bem! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostaram, se inscreve no canal pra mais vídeos assim! Me segue na Twitch também! Que eu tô fazendo live pra caralho agora lá também! E, bem! Fica com Deus! E... Eu vou fazer!